Do ano 2000 pra frente Homens do passado pisando no futuro, vivendo no presente Há três tipos de gente Os que imaginam o que acontece Os que nem sabem o que acontece E nós que faz acontecer No bolo glacê Unido a gente fica em pé Dividido a gente cai Quem falha cai Porque isso daqui é uma... É uma... É uma... Novas formas E tecnologia Nós queremos inventar outros modos de viver A disputa é essa Quem inventa formas de viver Esse negócio vai explodir nas portas Êch Música Legenda por Sônia Ruberti